Olá telespectadores, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo. Hoje estou presente com vocês, essa semana, para falar sobre um tema, procedimentalização e regime jurídico da administração pública. Regime jurídico público. Muito bem, a aula 1, regime jurídico da administração pública. Comigo aqui, presente, a Ana Luíza, o César Alexandre e a Patrícia. Sejam bem-vindos. Muito bem, vamos lá. Nós, alunos, nós, professores, nós, aplicadores do direito, quando começamos a estudar direito administrativo, nós encontramos de imediato um tema interessantíssimo, um tema que vai reger toda a administração pública, um tema chamado de regime jurídico da administração pública, regime jurídico de direito público, como você quiser. Para que serve esse tema? Por que ele é utilizado? Na verdade, esse tema, ele surge para diferenciar o regime jurídico do direito administrativo, o regime jurídico aplicado ao Estado e o regime jurídico do direito privado. É sabido que o direito privado, ele tutela o interesse das partes, as normas são fundamentadas em interesse privado, e o regime jurídico público, ele vai tutelar o interesse público, o interesse da coletividade. Precisamos aplicar regimes diferenciados. O que ocorreu? O regime jurídico de direito público brasileiro, ele foi importado da França, um sistema europeu, que trouxe dois princípios fundamentais. O professor Celso Antônio Bandeira de Melo tem um livro especializado sobre isso, o melhor livro que fala sobre o regime jurídico público da forma tradicional. O que o professor traz para a gente? Ele fala sobre dois princípios básicos. Um princípio da supremacia do interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Muito bem. Qual é a minha intenção nessa aula de hoje? A aula de hoje é apresentar esse regime jurídico para vocês e demonstrar que ele não tem uma aplicação adequada ao sistema brasileiro. Primeiro, ele é um regime falho, ele não se sustenta por si só. E eu vou apresentar uma nova perspectiva, uma perspectiva voltada para a garantia dos direitos fundamentais, uma perspectiva voltada para a procedimentalização do direito administrativo. Muito bem. Vamos lá. Primeiro ponto, gente. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Para falar sobre isso, precisamos demonstrar o que é o interesse público. Interesse público. Quando começamos a estudar direito administrativo, a perspectiva apresentada do interesse público seria o interesse da coletividade, o interesse da sociedade, a projeção dos direitos individuais no campo coletivo. Vamos pegar cada direito individual de cidadão, cada direito individual do administrado, e vamos projetar isso em campo coletivo. Essa perspectiva geral da projeção dos direitos individuais vai formar o tal do interesse público trabalhado na doutrina do direito administrativo. Esse interesse público, inclusive, muitos autores fazem distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. O que seria o interesse público primário? Interesse público primário é o interesse público propriamente dito. É o interesse da coletividade, é o interesse da sociedade. E no interesse público secundário, vocês devem trabalhar com o interesse privado da administração pública, o interesse financeiro da administração pública. Naturalmente, o interesse supremo, o interesse que deve preponderar, é o interesse público primário. Vamos elevar a grau supremo o interesse público. Vamos fazer com que a administração pública, ao fazer gestão sobre o interesse público, tenha prerrogativas, tenha liberdades, tenha poderes. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, na verdade, ela vai dar um conjunto de prerrogativas, ela vai dar um conjunto de poderes para a administração pública na realização do bem comum, na realização da satisfação dos interesses da coletividade. Nasce aí, para o direito administrativo, todas as prerrogativas que vocês estão acostumados a estudar. Nasce aí a possibilidade da administração pública restringir bens, liberdades, direitos do particular em prol do interesse público, o que chamamos de poder de polícia. A administração pública tem possibilidade de dar ordens aos cidadãos, de realizar fiscalização sobre os seus direitos, de realizar uma atividade de consentimento em determinadas situações. Se você quiser utilizar um bem público, às vezes, se você quiser utilizar determinada praça pública, se você quiser realizar uma atividade, você precisa do consentimento do Estado. licença, permissão, autorização, institutos tradicionais do direito administrativo, em que a administração pública consente que você realiza uma atividade de acordo com o interesse dela. Na verdade, isso é uma limitação dos seus interesses. Atividade de aplicação de sanção. Muitas vezes, nós nos submetemos a sanções aplicadas pela administração pública. Advertências, multas, caçações, interdições de estabelecimento, suspensões de atividade e atividade normativa. A administração pública também realiza uma atividade normativa limitando nossos interesses, limitando nossas atividades. Claro, uma normatização abaixo da lei, uma normatização que chamamos de normatização de segundo grau, atos infralegais, poder de polícia. O Estado tem, senhoras e senhores, poder de desapropriar bens, desapropriar direitos em prol do interesse público, em prol do interesse coletivo, processo de desapropriação tão importante estudado também pelos aplicadores do direito. Nova limitação do Estado sobre a nossa propriedade. O Estado tem possibilidade de realizar atos discricionários de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua oportunidade, tudo isso para fazer gestão do interesse público de forma mais adequada. E tudo isso também com base na lei. O Estado tem possibilidade de editar atos políticos, atos voltados para diretrizes políticas da sociedade, atos governamentais. Nesse aspecto, ele tem mais conveniência e oportunidade ainda para realizar as diretrizes estabelecidas na Constituição e implementação e efetivação dos direitos fundamentais. Os atos realizados pelo Estado têm presunção de legalidade. Vamos presumir que a administração pública, que o Estado cumpre a lei. Vamos presumir que o ato é legítimo, é realizado de acordo com a moral. Vamos presumir que o ato é verídico. Os motivos que determinaram a prática do ato administrativo realmente existiram, são verdadeiros. O Estado, quando realiza atos, ele mesmo pode colocar em aplicação aquele ato. Chamamos isso de autoexecutoriedade. A partir do momento que ele impõe uma ordem, a partir do momento que ele aplica uma sanção, ele mesmo faz isso, direto e imediatamente, sem necessidade de recorrer à tutela do Poder Judiciário. Totalmente diferente do sistema privado, em que você não pode colocar em execução legítimas pretensões suas, sob pena de cometimento de crime, exercício arbitrário, das próprias razões. Muito bem, senhoras e senhoras, muito bem, telespectadores, por que o Estado tem esse conjunto de prerrogativas? Porque ele está fazendo gestão do interesse público, do interesse coletivo. Esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ainda faz que, em situações normais de temperatura e pressão, o interesse que o Estado faz gestão, o chamado interesse coletivo, quando em conflito com o interesse privado, ele prevaleça. Tudo isso estamos acostumados a estudar em supremacia do interesse público. Muito bem, para tentar dar uma certa limitação ao interesse público, que é supremo, foi criado o princípio da indisponibilidade do interesse público. O Estado não só tem prerrogativas, ele tem certas limitações. O Estado precisa cumprir a lei, ele respeita o princípio da legalidade. A administração pública só pode agir quando a lei determinar, quando a lei autorizar. Tudo isso para agir de forma legítima, tudo isso para agir com isodomia, tratando todos os administrados de forma igual. A administração pública tem o dever de ser eficiente, tem o dever de aplicar atos administrativos com eficácia, com efetividade, resolvendo os problemas, os reclames da sociedade. O que chamamos de princípio da boa administração, ela tem o dever de seguir a moral, os bons costumes, a ética, os valores da sociedade, tudo isso voltado para o princípio da moralidade, da probidade administrativa. A administração pública, senhoras e senhores, também tem restrições. Esse conjunto de restrições, esse conjunto de sujeições mais prerrogativas, forma o direito público, forma o direito administrativo, numa perspectiva tradicional. Qual é o problema desse sistema tão conhecido pelos aplicadores do direito? O problema é que ele não está adequado à nossa realidade jurídica, ele não está adequado à nossa Constituição de 88. Foi um sistema que foi importado pronto, e com o decorrer do século, com o decorrer dos anos, eu vou apresentar certas dificuldades para você. Primeiro ponto, trabalhamos com o interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E eu acabei de falar para vocês que o interesse público seria a projeção dos interesses individuais no plano coletivo. Todo estudante de direito, quando se depara com professor de direito administrativo, ele escuta essa explicação de uma forma preliminar. Pois bem, essa explicação é falha. Nós não conseguimos chegar a um interesse público pré-determinado. O que é interesse público? Pergunte isso de forma concisa para o seu professor. Ele vai responder projeção dos interesses individuais. Vamos lá. Projeção dos interesses individuais. Vamos afastar primeiro o que não é o interesse público. Eu não posso confundir o interesse público com o interesse do administrador público. Primeiro ponto, o interesse público é uma coisa, o interesse do administrador público é outra. O móvel do agente, o que move o agente a realizar um ato administrativo, o interesse dele, o sentimento dele, a subjetividade na realização do ato administrativo, eu não posso confundir com o interesse público. Muito bem, isso é tranquilo. O interesse privado da administração pública, o interesse financeiro dela, de manter de uma forma proporcional suas despesas, suas receitas, também não pode ser confundido com o interesse público. É um interesse importante, porque sem finanças, o Estado não consegue implementar políticas públicas, não consegue realizar o direito fundamental, mas o interesse privado da administração não pode ser confundido com o interesse público. Tudo bem, por aí, muito tranquilo. Projeção dos interesses individuais. Projeção dos interesses individuais. Será que o interesse público, então, vai ser o interesse de toda a sociedade? Senhoras e senhores, temos 200 milhões praticamente de habitantes do Brasil. Será que eu consigo, numa sociedade plurima, numa sociedade que possui minorias, numa sociedade formada por um país continental, será que eu consigo ter um interesse pertinente para todas as pessoas? Num simples exemplo, num processo de desapropriação de um dom para a construção de uma rodovia, você tem na construção da rodovia, às vezes, o interesse do Estado em implementar transportes, o interesse de proteção ambiental daquela área, você tem interesse dos moradores daquela área, você pode ter interesse também de uma usina para continuar a realizar uma atividade, interesse na defesa da sua propriedade e não ser desapropriada, enfim, um simples processo de desapropriação pode envolver um complexo de interesses, todos esses defendidos pela Constituição de 88. É impossível realizarmos um interesse público pela somatória dos interesses individuais, porque não existe um interesse absoluto em que cada pessoa tenha a mesma pretensão de todos os cidadãos. Isso é impossível, não existe interesse público somatório pelos interesses individuais. Ótimo, isso é fácil de ser visualizado. Aí, os autores de direito administrativo vão afirmar, é verdade, não existe um interesse público pelo somatório de todos os interesses individuais. Entretanto, é possível verificarmos vários interesses públicos, vários interesses públicos que são defendidos na Constituição de 88. Ou seja, a Constituição de 88, ela defende a propriedade privada, a Constituição de 88, ela defende o patrimônio público, ela defende a moralidade, ela defende o meio ambiente, ela defende a segurança pública, ela defende a intimidade, ela defende a liberdade, a democracia, a república, os direitos fundamentais, os direitos políticos. Então, cada direito desse seria um interesse público. Teríamos vários interesses públicos para ser tutelados pelo Estado. Esses interesses públicos formam o interesse que a administração pública faz gestão. Essa explicação, ela não tem base por si só. Por que, senhoras e senhores? Simplesmente, o que está afirmando, o que estamos afirmando nesse exato momento, é que o Estado patrocina um direito objetivado. O Estado está patrocinando um direito positivo. E isso é lógico, é um pleonasmo que o Estado precisa patrocinar, o Estado precisa desenvolver o interesse objetivo, o interesse que está na lei, o interesse na Carta Magna. E ele não vai defender os interesses que o legislador não entendeu que seriam defensáveis pela Carta da República. Falar de interesse público, falar em supremacia do interesse público, é falar de um interesse que está na lei. Não existe esse interesse público coletivo. O que existe são vários direitos, várias garantias garantias previstas na Constituição Federal, nos pactos, nos tratados internacionais e nas legislações supra e infra constitucionais, senhoras e senhores. Muito bem. Chegamos num plano em que eu preciso apresentar para vocês a pluralidade de interesses que existe na Carta da República. Existe pluralidade de direitos, existem pluralidades de interesses, quanto mais numa Constituição como a nossa, uma Constituição analítica que o Estado precisa patrocinar. Na verdade, o que o Estado faz é desenvolver direitos fundamentais. Muito bem, professor. Então, o que seria o interesse público? Na verdade, na verdade, o interesse público, ele precisa ser alcançado pela indisponibilidade do interesse em jogo. O Estado precisa alcançar o que é o interesse indisponível. só depois de falar no interesse indisponível, ele vai falar que aquele interesse é público. Como o Estado consegue afirmar que o interesse é indisponível, que aquele direito é indisponível? De forma muito simples. Primeiro, ele precisa alcançar o centro da Constituição. Qual é o centro da Constituição? A perspectiva da Constituição é a defesa da dignidade da pessoa humana. Tudo aquilo relacionado com a dignidade da pessoa humana, com o patrocínio dos direitos fundamentais do mínimo existencial, eu consigo falar interesse indisponível. Posso falar dos princípios sensíveis defendidos pela Constituição Federal? Se você consegue afirmar que o interesse é indisponível, aí sim você pode falar que o interesse é supremo. O que não podemos aceitar é uma supremacia abstrata do interesse público, um interesse que não existe e prevalecer esse interesse sobre o interesse privado. não vamos aceitar uma fórmula abstrata. É impossível numa sociedade democrática, é impossível numa sociedade com tantas minorias falarmos de um interesse público abstrato supremo. Precisamos sim visualizar qual é o interesse em jogo. E aí entra aquela regra, aquela fórmula criada pelo Ronald Dworkin que vai diferenciar normas. Normas, senhoras e senhores, são formadas por princípios, por princípios e regras. O que precisamos verificar na Constituição, quais são os princípios inseridos no texto constitucional, quais são as regras inseridas no texto constitucional, o que seriam princípios. Princípios, aprendemos, são fundamentos, princípios, são nortes, são diretrizes estabelecidas pelo sistema jurídico que vão fundamentar toda aquela matéria. Princípios, na verdade, são mandados de otimização. Mandado de otimização, princípio é um norte, uma diretriz que você precisa cumprir na medida do possível. Um princípio, ele se diferencia de uma regra porque os princípios são ponderáveis. Os princípios, eles não têm uma aplicação fixa. Eles vão traçar uma diretriz que o aplicador do direito, o exegeta, precisa cumprir na medida do possível, mas ele pode ser ponderado com outros princípios. Legalidade pode ser ponderado com moralidade, pode ser ponderado com segurança jurídica, pode ser ponderado com proteção ao meio ambiente. Isso seria totalmente diferente de uma regra. Qual é a estrutura de uma regra? A estrutura de uma regra é de aplicação no campo do tudo ou nada. A regra, ela contém uma previsão fática, uma fatispécie e um comando jurídico para aquela regra. Servidor público, quando completa 70 anos de idade, ele deve ser aposentado compulsoriamente. Isso é uma regra. Completei 70 anos de idade, adequei a situação fática ao previsto no comando da regra e vou aplicar logo depois o comando jurídico estabelecido pelo artigo. Aposentadoria compulsória. Muito bem, a partir do momento que eu consigo distinguir princípios de regras, vamos valorar no campo da aplicabilidade do direito qual o princípio, qual a regra o Estado vai patrocinar naquele exato momento. Qual é a forma, qual é a fórmula que eu vou utilizar para alcançar essa indisponibilidade? Como eu consigo alcançar que o interesse público existe pelo princípio da razoabilidade e pelo princípio da proporcionalidade? O que eu tento mostrar para vocês é que eu não posso trabalhar com uma perspectiva de um interesse abstrato. Um interesse que não existe. Por que, gente? Por que eu não posso partir dessa perspectiva? Porque isso fundamenta atos arbitrários. É ali que mora a ilegalidade do ato administrativo. A administração pública por séculos, por anos, se escondeu na discricionariedade, na conveniência e na oportunidade dos atos administrativos. Isso não pode prosperar numa sociedade democrática. Por muito tempo o Estado utilizou o poder de polícia para restringir bens, liberdades, direitos do cidadão, afirmando que ele estaria tutelando o interesse público. Por muito tempo ele utiliza o tal ato do império, supremacia do interesse público abstrato para restringir seus direitos fundamentais e não te diz por quê. Na verdade, esse interesse público não existe. O que existe é uma pluralidade de direitos e normas defensáveis na Constituição de 88. Muito bem, essas normas, esses direitos, esses princípios que estão previstos na Constituição de 88, no caso concreto, é preciso chegar pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade se ele é um interesse indisponível ou não. A situação concreta vai demonstrar, ela vai dar subsídio para o aplicador do direito cegar a uma solução adequada e a proporcionalidade e a razoabilidade vão funcionar então como um sistema de balança, como um postulado aplicativo autônomo. Como assim, professor? A razoabilidade e a proporcionalidade elas estão inseridas no texto da Constituição no devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição diz que ninguém será privado dos seus direitos, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Muito bem, o que significa dizer isso? O devido processo legal ele tem uma fase instrumental que criou todos os princípios, todas as garantias do processo civil, do processo penal que foi criado, que foram criados os princípios da ampla defesa do contraditório, os princípios da vedação ao tribunal por exceção, o princípio do juiz natural, o princípio do promotor natural. Na verdade, todas as garantias procedimentais elas são consequências do princípio do devido processo legal. Mas o princípio do devido processo legal, ele vai fazer uma transmutação para a fase substancial no direito anglo-saxônico. O Estado começa a aplicar razoabilidade como uma forma de controle dos atos do Estado. Nasce aí o princípio da razoabilidade numa perspectiva de controle dos atos estatais no direito anglo-saxônico. E o princípio da proporcionalidade voltado mais para o direito germânico vai nascer como uma restrição do poder de polícia do Estado. O poder de polícia quando ele interfere nas suas liberdades fundamentais, quando ele interfere nos seus direitos, quando ele interfere nas suas garantias, é necessário que o Estado faça isso de forma adequada, de forma proporcional. Muito bem, vou utilizar essa proporcionalidade do direito alemão, vou utilizar essa razoabilidade do direito anglo-saxônico para alcançar o interesse disponível na Carta da República de 88. O que é ser razoável? O que é ser proporcional? Bom, razoabilidade e proporcionalidade vão indicar que o Estado precisa agir de acordo com os padrões normais da sociedade, de acordo com o senso comum. Isso, lógico, é um pouco abstrato. falar que o Estado precisa patrocinar direitos de acordo com o senso comum, de acordo com o homem médio, é muito abstrato, fica sem aplicação. Então, a doutrina criou subcritérios, critérios, subprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quais são os critérios? O critério da adequação, o critério da necessidade e o critério da proporcionalidade em sentido estrito. Os dois primeiros critérios, adequação e proporcionalidade, precisamos destacar que estão expressos no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784, de 99, que fala sobre os princípios a serem aplicados no processo administrativo federal. O que é ser adequado? A adequação, basicamente, é uma relação entre meio e fim. Toda vez que o Estado quiser alcançar um fim, ele precisa utilizar os meios adequados. Meio adequado é aquele que tem uma relação causal, é aquele que tem possibilidade de alcançar a finalidade pretendida. Se o Estado quer patrocinar segurança pública, ele precisa utilizar meios adequados que possam alcançar essa finalidade. Isso parece uma fórmula simples, mas não é. Muitas vezes, o Estado pode ter certeza, ele utiliza formas totalmente desproporcionais, totalmente inadequadas. Citamos, por exemplo, anos atrás, para a renovação da licença anual do seu veículo automotor, era necessário um kit de primeiros socorros. Todos nós lembramos disso, o que tinha no kit de primeiros socorros, senhoras e senhores. Uma luvinha de plástico, uma tesourinha, álcool, band-aid, gás, tudo isso num acidente de trânsito seria utilizado para salvar as vidas das pessoas. Eu pergunto, será que isso é uma medida adequada? Tem esse kit de primeiros socorros? Eu tenho possibilidade de salvar vidas das pessoas? Proteger a saúde física, a saúde mental das pessoas? Claro que não. É uma medida totalmente inadequada. Aquilo não serve para nada. Nem se tivesse uma UTI móvel, as pessoas teriam condições de utilizar a UTI móvel. Na verdade, o kit de primeiros socorros, ele prejudica a vítima, o acidentado. Então, é uma medida sem adequação. Toda vez que o Estado quiser alcançar uma finalidade, você precisa lembrar desse princípio, desse critério da adequação. Saiu da adequação, você vai para o critério da necessidade, da exigibilidade. Que critério é esse da necessidade e da exigibilidade? Ou simples. Entre as medidas adequadas, que são o sistema sucessivo, é preciso que o Estado utilize a medida que imponha uma menor restrição dos direitos. É preciso que o Estado utilize uma medida suficiente. Se ele tem várias possibilidades de alcançar um fim, ele precisa utilizar aquela que restringe de uma forma mais adequada, mais amena, senhoras e senhores, os seus direitos, as suas liberdades fundamentais. Então, ele precisa utilizar a medida que impõe uma sanção ou uma restrição de direitos de uma forma menos severa. Por quê? Por conta do nosso status de liberdade, por conta da nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, por conta de um princípio básico da Constituição que impõe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei. Quanto menos o Estado restringir seus direitos fundamentais, de forma mais adequada, de forma mais proporcional, razoável, ele está utilizando o seu poder. Então, necessidade, exigibilidade, informa que quando o Estado tem possibilidade de alcançar um fim, ele precisa utilizar a medida suficiente. Se o aplicador do direito, se um fiscal de vigilância sanitária, por exemplo, ao se deparar com uma inegalidade de um restaurante, vê possibilidade de aplicação de uma série de medidas, advertência, vê possibilidade de suspensão, vê possibilidade de interdição, vê possibilidade de cassação de alvará, como ele deve proceder, ele deve proceder para a medida que restringe de uma forma menos severa, essa liberdade do particular utilizar a atividade comercial, ele precisa aplicar a advertência, porque eu vou caçar o alvará, caçar, na verdade, a licença, se é possível a aplicação da advertência. Isso é informado pelo princípio da necessidade, também muito utilizado nos processos administrativos disciplinares, muito bem, se temos adequação, se temos necessidade, vamos para o campo da proporcionalidade em sentido estrito, a proporcionalidade em sentido estrito nada mais vai ser do que uma balança entre os interesses em jogo, vou utilizar o sistema de ponderação de direitos, um sistema para resolver a colisão de direitos fundamentais, entre segurança pública e desenvolvimento do meio ambiente, ou proteção da intimidade da pessoa, qual medida vou utilizar? Proporcionalidade em sentido estrito, vou afastar a medida mais severa e vou aplicar a medida que traz mais benefícios, de acordo com as situações envolvidas naquele caso em concreto. A proporcionalidade, a razoabilidade, na perspectiva que eu apresento, elas precisam ser utilizadas para você alcançar a indisponibilidade do direito. De acordo com a Carta da República, se temos uma Carta que promove vários direitos, várias garantias, vamos visualizar naquele caso concreto qual é a garantia indisponível, qual é o direito indisponível. A partir do momento que eu chego à solução da indisponibilidade do direito, eu posso falar que aquele direito é o quê? É supremo. Resumindo, gente, precisamos inverter. O Estado não tem supremacia, ele não pode utilizar a sua supremacia valendo-se de um direito indisponível, ele não pode limitar a sua propriedade, ele não pode restringir a sua liberdade, seus direitos, suas atividades, porque o interesse público é supremo. Não podemos aplicar essa forma, não podemos deixar, levar por essa explicação inicial do direito administrativo. Você precisa alcançar pela proporcionalidade de razoabilidade que aquele direito é fundamental. Se aquele direito é fundamental, aí sim você vai falar que o direito é o quê? Indisponível. O direito sendo indisponível, aí sim eu tenho a supremacia daquele direito. Muito bem. Nesse novo ângulo, nessa nova perspectiva do Estado patrocinando direitos fundamentais, do Estado não utilizando o seu poder de império, a discricionariedade, o poder de polícia de uma forma arbitrária, com subjetivismo, podemos falar sim de uma procedimentalização. A ideia aqui é a importância da procedimentalização no patrocínio do Estado dos direitos fundamentais das garantias individuais. Se por um lado temos direitos fundamentais, temos garantias indisponíveis, o Estado para alcançar, para implementar essas garantias indisponíveis, ele precisa utilizar a procedimentalização. Como o Estado vai alcançar aquele direito indisponível? Como o Estado vai utilizar o poder de polícia? Como o Estado vai utilizar a discricionariedade? Como o Estado vai utilizar o seu império? Através da procedimentalização. Ganha uma nova perspectiva do processo administrativo. O que é o processo, senhoras e senhores? O que estudamos o que você precisa saber é sobre o processo. O que é processo em si? Processo nada mais é do que um instrumento. Processo é um instrumento que o Estado utiliza para alcançar uma finalidade. Esse instrumento pode ser implementado em várias áreas. Processo legislativo, um instrumento que o Estado utiliza para realizar leis. Processo judicial, um instrumento que o Estado utiliza para aplicar jurisdição, para resolver conflitos, para resolver situações de crise jurídica, aplicando o direito objetivo no plano concreto. Processo administrativo, um instrumento que o Estado utiliza para realizar atos administrativos. Nessa perspectiva, o ato administrativo em si, ele perde um pouco a sua importância. Quando estudamos direito administrativo, a perspectiva tradicional é você estudar 38, 50 classificações sobre ato administrativo. O que é importante é a implementação do Estado, a realização do Estado. Não é isso? Se o ato extingue, se o ato impõe direitos, se o ato declara direitos, que tipo de ato administrativo é aquele? Nessa nova perspectiva, o estudo estanque do ato administrativo não é tão interessante. O importante é você descobrir como o Estado chegou à implementação daquele ato administrativo. o porquê o Estado chegou à implementação daquele ato administrativo. Por que ele utilizou a discricionariedade? Por que ele achou aquilo mais conveniente e mais oportuno? Vou utilizar então o devido processo legal, procedimentalização e devido processo legal. Quais são as espécies de procedimento administrativo? Existem vários procedimentos administrativos importantíssimos. Existem várias formas do Estado realizar ato administrativo. por exemplo, se o Estado quiser realizar um contrato administrativo de forma prévia, ele precisa utilizar o que? Procedimento licitatório. Lei 8.666 estabelece normas gerais sobre procedimento licitatório, contratos administrativos. Lei 10.520 estabelece o pregão. Se o Estado quiser impor uma sanção ao servidor público, que processo ele vai utilizar? Processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, e aí você vai utilizar o processo disciplinar do respectivo ente da federação. Se tivermos no plano federal, a famosíssima lei 8.112, a partir do artigo 143 ao artigo 182, para aplicar sanção, é necessário utilizar o devido processo legal. Existe procedimento fiscal utilizado para a constituição de créditos tributários. administrativos, existe procedimentos que não têm lei específica. Para esses procedimentos que não possuem lei específica, o que fazer? Temos leis gerais do processo administrativo. Vamos utilizar a lei 9784 de 99, estabelece normas procedimentais para toda administração pública direta e indireta da União. lembrando que a administração pública está nos três poderes, está no poder executivo, está no poder judiciário, está no poder legislativo. Quando esses poderes realizam atividade administrativa, é necessário utilizar procedimentalização administrativa. Pode ser, sim, aplicada a lei 9784. Está que interessante que alguns autores entendem que a lei 9784 estabelece normas gerais sobre o processo administrativo, o que seria de aplicação também para os outros entes políticos. É verdade, o professor Marçal Justenfilho tem esse entendimento, de acordo com a norma da Constituição, que estabelece que a União deve definir normas gerais sobre o procedimento. Ele entende que a 9784 é aplicada a todos os estados, a todos os municípios também, como norma geral, e caberia aos estados, os municípios, disporem sobre normas específicas. Mas é um posicionamento, verdade seja dita, isolado. Você deve lembrar que a lei 9784, de uma forma majoritária, é aplicada apenas para os processos da União. É importante essa lei na procedimentalização administrativa. Vá no artigo 69 dessa lei e descubra que ele afirma que os processos que têm normas específicas continuam por elas sendo regidas. Mas aplicamos subsidiariamente, supletivamente, as normas dispostas na 9784. E na 9784 existem vários mecanismos de atuação modernos, mecanismos modernos na estrutura administrativa. Proporcionalidade, razoabilidade e motivação. O princípio da eficiência, o princípio da probidade, a 9784, ela tem importante aplicação nos direitos fundamentais. Muito bem, a procedimentalização, ela deve ser utilizada como forma de realização dos direitos fundamentais. O que mais eu posso destacar nessa importância da procedimentalização? A partir do momento que o Estado procedimenta os seus atos, procedimento, o que seria um procedimento? Procedimento é exteriorização do processo. Aprendemos isso de uma forma tradicional, que o procedimento nada mais é do que a exteriorização do processo. São atos exteriorizados que vão ser organizados de uma forma até alcançar a sua finalidade, de uma forma estanque. Procedimentalização é composta de atos internos, estanques, que vão se consumar até alcançar o fim. Teoricamente, a importância seria alcançar o fim. Aqui, procedimentalização é estudada também de uma forma processual. É importante darmos valor à procedimentalização. a partir do momento que o Estado procedimentaliza seus atos, você consegue visualizar a validade dos atos administrativos. A procedimentalização é importante para o Estado democrático de direito, porque o Estado não chega à implementação de um ato isolado de acordo com o seu subjetivismo. Toda a sociedade consegue visualizar o mecanismo que o Estado valeu-se para alcançar aquela finalidade. Claro, devido ao processo legal, o Estado vai utilizar o mecanismo disposto na lei utilizado pelo legislador. Eu facilito o sistema de controle de toda administração pública. Se o Estado, por exemplo, permite que o particular utilize um bem público de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua oportunidade, porque a permissão tradicionalmente é entendida como ato administrativo discricionário, permissão para o particular realizar atividades, permissão para o particular utilizar bens públicos, ato discricionário, precário, a qualquer momento poderia ser revogado. Não é assim que aprendemos? Com certeza. O Estado, ele autoriza o particular realizar atividades, também tem conveniência, tem oportunidade, discricionalidade. A partir do momento que o Estado entende que aquela autorização não é mais conveniente para ele, o que ele faz? Ele revoga a autorização, ele revoga a permissão. O Estado permite que o particular utilize uma praça pública para ali montar uma feirinha de artesanato. Se o administrador público entende que aquilo não é mais conveniente, o que estamos acostumados a escutar? Ele revoga essa permissão, ele revoga a autorização de acordo com os seus critérios de conveniência e oportunidade. Por que ele faz isso? Porque ele é gestor do interesse coletivo, não podemos mais aceitar essa explicação. O Estado precisa demonstrar por que ele chegou a essa solução. Ele precisa procedimentalizar. Ele vai utilizar o procedimento adequado, o procedimento utilizado pela lei, o devido processo legal para demonstrar a legitimidade dos seus atos. A partir desse exato momento eu consigo dar validade aos atos administrativos. Precisamos ter em mente que ato administrativo estanque, isolado, sem procedimentalização é um ato administrativo que tem presunção de ilegalidade. Sim, vamos inverter a premissa. Os atos praticados pelo Estado, os atos praticados pela administração pública, eles possuem presunção de ilegalidade. Vamos presumir que o Estado cumpre a lei. Por quê? Por conta do interesse público. Por uma questão de boa-fé, por uma questão do princípio da legalidade. Vamos presumir que esse ato foi realizado de acordo com a moral. Vamos presumir que os motivos que determinaram a prática do ato administrativo são verdadeiros. Muito bem, senhoras e senhores, a partir do momento que o Estado não procedimentaliza a sua decisão, é necessário afirmar, é necessário destacar que existe uma presunção de ilegalidade. Não estamos aplicando o devido processo legal. é importante destacar que o devido processo legal seja utilizado de forma adequada na via administrativa. Estamos passando por várias reformas no campo do processo civil, no campo do processo penal. O Estado tem feito esforços grandiosos na implementação de novas diretrizes da legislação processual civil. É importante exigirmos isso também para a procedimentalização administrativa. é necessário reformular as leis do processo administrativo. É necessário tratar a lei de licitação de uma forma mais severa. É necessário exigir aplicação das leis processuais de uma forma mais adequada. Tudo isso para dar adequação, para dar proporcionalidade, para dar razoabilidade, para dar legitimidade aos atos do Estado. Então, a procedimentalização, ela está ligada à implementação dos direitos fundamentais. O Estado precisa patrocinar os direitos fundamentais. O Estado precisa patrocinar a dignidade da pessoa humana, garantir o mínimo existencial da pessoa. Vocês estudam muito isso em direito constitucional, mas aqui é necessário estudarmos a procedimentalização e reformular a procedimentalização do direito administrativo, não com uma mera burocracia, uma burocracia inútil, sim uma forma de dar validade aos atos do Estado, uma forma de presumir que os atos da administração pública estão cumprindo a lei, o devido processo legal com uma perspectiva efetiva, o devido processo legal com uma perspectiva fundamental, muito comum, muito comum, culpa dos tribunais, muitas vezes dos tribunais superiores, pensarmos que o devido processo legal estaria voltado só a conflitos de interesse, só devo aplicar o devido processo legal se existir um processo acusatório, não, o devido processo legal ele é um sistema de garantia de eficiência administrativa, de boa administração pública, o devido processo legal ele é importantíssimo na realização dos atos da administração pública, muito bem, a finalidade dessa primeira aula foi, existe um regime jurídico de direito administrativo, existe, existe um regime jurídico da administração pública que difere do regime jurídico do direito privado, não precisamos abandonar isso, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, o que aprendemos, mas o que vocês precisam visualizar é que esse interesse público que foi apresentado para vocês e que de uma forma tradicional você estuda ele em toda a faculdade, ele não existe, precisamos interpretar, exaurir a carta da república de forma mais adequada à implementação dos direitos fundamentais, não ache que existe um interesse público abstrato, nós não conseguimos chegar a essa valoração, por isso senhoras e senhores precisamos utilizar razoabilidade, precisamos utilizar proporcionalidade para definir o que é um direito indisponível, pela situação concreta apresentada, pela técnica de ponderação de interesses, a partir do momento que você define o que é um direito indisponível, aí sim aquele direito passa a ser o que? Supremo, aí sim é possível falar numa administração pública implementando direitos fundamentais, a perspectiva de implementação dos direitos fundamentais, ela não vai ser apresentada, a ideia aqui é a procedimentalização, o processo administrativo sendo utilizado para a implementação dos direitos fundamentais, vamos renovar, vamos oxigenar o processo administrativo, vamos afirmar que o processo administrativo constitui pressuposto de validade dos atos da administração pública, vamos afirmar que ato administrativo sem procedimentalização é ato administrativo inválido, portanto o processo administrativo eu posso afirmar ele faz parte do regime jurídico da administração pública, nesse sentido Marçal Justem Filho apresenta uma nova visão da administração pública, regime jurídico de direito administrativo voltado para direitos fundamentais e para procedimentalização, é preciso abandonar o sistema da supremacia do interesse público por si só e da indisponibilidade do interesse público, porque tenho certeza ele não serve para garantir os direitos aplicados na Carta da República, vamos às dúvidas, vamos ver. Professor Júlia, então deve ter essa contextualização toda abordada aqui, a gente pode perceber que deve ser abandonado o conjunto de prerrogativa da administração pública? Boa pergunta, César Alexandre, boa pergunta. Pergunta do César, muito boa, foi no seguinte sentido, professor, precisamos abandonar o sistema de prerrogativa de liberdade da administração pública? Vou abandonar ato discricionário, poder de polícia, poder de império, imperatividade, autoexecutoriedade? Não, esses institutos são fundamentais, eles são fundamentais para a implementação dos direitos fundamentais, das garantias estabelecidas na Constituição Federal. O que não pode ser aceito, César, é o Estado chegar a uma solução de ato de império, de discricionariedade, de poder de polícia, sem demonstrar por que aquele interesse público foi alcançado. O Estado não pode utilizar subjetivismo, desapropria porque tem interesse público, revoga uma permissão porque não tem interesse público, revoga uma autorização porque não tem interesse público, não conceda autorização para você realizar uma atividade porque não existe interesse público. a perspectiva apresentada é, tudo bem, não tem interesse público, mas qual foi o mecanismo que foi utilizado para alcançar esse interesse público? Procedimentalizar isso para possibilitar controle da sociedade, para possibilitar controle externo do Ministério Público, dos tribunais de contas, dos tribunais do Poder Judiciário, controle da própria sociedade. Não podemos mais aceitar o conjunto de prerrogativas utilizadas só no interesse público que é supremo porque o interesse público é uma fórmula que não existe, é uma fórmula trazida da França, é uma fórmula trazida no sistema europeu onde se tinha grande preocupação com a atuação do Poder Judiciário e isso já ficou para trás há muito tempo. Não podemos mais aceitar isso, precisamos utilizar o devido processo legal, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, a proporcionalidade, a razoabilidade para dar validade a essa atuação da administração pública. e isso precisa ser utilizado para todos os aplicadores do direito. É uma proposta a ser utilizada pelo Poder Judiciário, uma nova perspectiva para o legislador e para o aplicador do direito, não só pelos doutrinadores. É isso, César. Mais um? O princípio da legalidade, ele pode ser inserido nesse novo contexto fundamental da administração pública. Ótimo, Patrícia, ótimo. Patrícia está perguntando sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, Patrícia, alguns autores, professora Maria Silva Zanel de Petro, inclusive fala que ele vai formar o regime jurídico da administração pública. Para a professora Maria Silva Zanel de Petro, o regime jurídico do direito administrativo da administração pública vai ser formado pela supremacia do interesse público e pela legalidade. E a legalidade levaria à indisponibilidade. A legalidade, ela continua sendo importante. É lógico que num sistema voltado para um Estado de direito, eu preciso ter o princípio da legalidade como a sua base fundamental. O Estado precisa cumprir a lei, o Estado só pode agir de acordo com a lei por uma questão de igualdade, por uma questão de legitimidade. Mas é verdade que o princípio da legalidade, ele tem passado por uma nova perspectiva, Patrícia. Vamos abandonar a perspectiva tradicional do princípio da legalidade, da lei criada apenas pelo legislador e vamos trazer um sistema de deslegalização do direito. O legislador, ele não consegue, impossível o legislador acompanhar a evolução da sociedade. Hoje em dia, a administração pública tem passado por um sistema de agências reguladoras, uma administração pública policêntrica. Agências reguladoras também impondo direitos e obrigações órgãos públicos que possuem legitimidade democrática adequada para atuar implementando e impondo direitos e obrigações. Conselho Nacional de Justiça regulamentando atos no poder judiciário, Conselho Nacional do Ministério Público dentro do Ministério Público, as agências reguladoras. Então, precisamos utilizar o princípio da legalidade não como a sua forma tradicional, mas como um princípio voltado para uma administração pública policêntrica com vários órgãos reguladores. É necessário atuar dessa forma, órgãos reguladores que possuem discricionariedade técnica, inclusive legitimidade democrática para criar direitos e obrigações nas suas respectivas atribuições. O princípio da legalidade não pode ser abandonado, mas precisa ser implementado numa nova perspectiva. É o que chamamos de crise do direito administrativo brasileiro. O direito administrativo brasileiro, ele passa por uma reformulação, ele passa por uma crise, porque ele importa institutos, mecanismo do direito francês, ele importa mecanismos do direito anglo-saxônico e ele tem situações particulares. A legalidade, ela precisa passar por uma nova interpretação, de acordo com as necessidades atuais, mas você não pode abandoná-la, com certeza. Muito bem, senhoras e senhores, nossa primeira aula foi voltada para aplicação do regime jurídico da administração pública jurídica, demonstrei para vocês o regime tradicional proposto pelo seu Santônio Bandeira de Melo, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, também da professora Maria Silva Zanella de Pietro Patrícia, supremacia do interesse público e legalidade. Esse sistema fornece prerrogativas, liberdades, poderes para a administração pública, prerrogativas estudadas tradicionalmente no direito administrativo, mas é necessário visualizarmos um novo, um moderno direito administrativo, um direito administrativo que não existe um interesse público, esse conceito de interesse público, ele não tem fundamento por si só, um regime jurídico da administração pública voltado para garantias individuais, para aplicação dos direitos fundamentais, o Estado deve patrocinar os direitos fundamentais, deve efetivar os direitos da Carta da República e é necessário que o Estado faça isso de forma legítima, de acordo com o devido processo legal, nasce para a gente a procedimentalização no regime jurídico de direito administrativo, então o regime jurídico de direito administrativo nessa nova perspectiva vai ser formado por realização, implementação dos direitos fundamentais e procedimentalização, a procedimentalização ela deve ser visualizada como um fundamento de validade dos atos da administração pública com a realização de uma sociedade democrática. Muito bem, senhoras e senhores, se você tiver alguma dúvida, você é telespectador, você é aluno, você pode encanear sua dúvida para saberdireito arroba stf.jus.br saberdireito arroba stf.jus.br Eu peço para identificar, para você se identificar, identificar o meu nome, Juliana Barros, o nome do curso procedimentalização, regime jurídico público e fazer a pergunta, ok? Eu tenho a maior boa vontade do mundo de responder todas elas, podem participar. Eu convido todos vocês para assistirem essa aula no YouTube, www.youtube.com saberdireitoaula. Eu convido também para assistir os outros programas relacionados com esse tópico, saber direito responde e o saber direito debate, eles também estão disponíveis no YouTube. Muito bem, eu espero todos vocês na próxima aula, vamos ter uma segunda aula voltada pelos escopos da procedimentalização, por que eu devo procedimentalizar, vamos utilizar isso de forma mais adequada, fazer explicações fundamentadas e eu espero todos vocês presentes. Muito obrigado pela participação e até o segundo encontro. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.